Mas nós, nós temos tempo, nós temos tempo de rezar, mais do que isso, temos tempo de aprender a rezar, por isso a nossa primeira oração é aquela que nós aprendemos quando éramos crianças, que dirigimos a Nossa Senhora, Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, só quero dizer, eu quero te amar.